Esse final de semana ocorreu a meia maratona Caoa Sherry de Santo André e o nosso repórter Vinícius Pazzini esteve no evento, foi maravilhoso e fez uma cobertura completa. Vamos conferir aqui. Nesta edição de 2019, a corrida alcançou o título de um dos maiores eventos da região do Grande ABC. A prova em sua história é uma das principais meias maratonas do calendário de corridas de rua nacional. O circuito passou pelas principais vias de Santo André, cruzando todo o município. 3, 2, 1, vem a maratona Caoa Sherry! Na meia maratona Caoa Sherry de Santo André, contou com corridas de 5, 10 e 21 quilômetros. O supervisor de marketing da Caoa Sherry falou sobre a grandiosidade da marca e sobre a meia maratona. A gente sempre procura incentivar eventos que promovam hábitos saudáveis para a população e que também ajudem a divulgar a marca, que está crescendo forte aqui no Brasil, conquistando cada vez mais market share. Então a gente consegue casar essas duas iniciativas aqui na meia maratona Caoa Sherry de Santo André. Muito bom! É um evento maravilhoso, como vocês poderão ver. Um evento para toda a família, corridas de 5, 10 e 21 quilômetros. Gostaria que você falasse sobre a marca da Caoa, que está crescendo cada vez mais, cada dia mais. Então, a gente, desde a fusão da Caoa com a Sherry, a gente adotou uma estratégia bem agressiva de crescimento, dobrando o market share ano a ano, crescendo muito o número de concessionárias no Brasil inteiro, aumentando a cobertura nacional, com galpão de peças local para ter peças à pronta entrega, o carro não ficar parado na concessionária se der algum problema. Então, assim, a gente está em uma nova fase e incentivando novos hábitos também para a população. Vamos agora conferir os nomes dos ganhadores. Na corrida de 5 quilômetros, foi a Renata Almeida, da prova feminina, e o Gustavo Batista, da prova masculina. Já da prova de 10 quilômetros, a ganhadora foi a Viviane Cláudia, na prova feminina, e o ganhador foi o Jonathan Silva, da prova masculina. Na última prova, que foi a de 21 quilômetros, a vencedora foi a Andrea Barros, da prova feminina, e o Claudinei de Souza, entrevistamos alguns ganhadores. Vamos conferir. É, eu já subi campeão. Ano passado também eu ganhei, esse ano eu estou aqui de novo. É uma prova que eu gosto muito, é um percurso desafiador. Ele tem subidas, ele tem descidas, tem as suas dificuldades, tem as suas particularidades, mas eu amo, eu amo esse percurso. É uma prova que eu faço sempre questão de participar. Em primeiro lugar, quero agradecer pela participação aí do programa, estão de parabéns. Incentivar o esporte, precisamos de muito mais isso daí para estar divulgando para a gente. E assim, graças a Deus, não é a primeira vez que eu ganho uma prova de 21, mais indescritível, né, o prazer que você sente, né, as dificuldades que você tem durante o treino, durante a sua vida, né, que você tem uma vida pessoal, trabalho, estuda, tem a família, muitas vezes você tem filho, e é difícil, né, na verdade, você conciliar o trabalho, o estudo, a família e o treinamento. E chegar na prova, a gente ser campeão, meu, é uma satisfação imensa, é um prazer enorme. A meia-maratona Kaoa Sherry alcançou em 2019 o título de maior meia-maratona do Brasil. É uma meia-maratona maravilhosa e que acompanha toda a família. É um evento que conta com 5, 10 e 21 quilômetros. A meia-maratona Kaoa Sherry, como vocês poderam ver, é um evento para todos, da região do Grande ABC. Muito bem, parabéns então a todos que participaram e principalmente aos profissionais da TV Mais envolvidos nessa cobertura que durante o domingo, das 6 da manhã até as 11, entraram com várias inserções aí mostrando, dando uma cobertura jornalística completa sobre esse evento. Então, parabéns a todos os envolvidos.